Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje vou te ensinar uma receita prática, fácil, mas que se você tiver no seu cardápio, com certeza vai ser um sucesso de vendas. Então vem comigo conferir o passo a passo desse geladinho sabor batom. Vou começar adicionando uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, e a lista completa de ingredientes ficam sempre na descrição do vídeo. Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, aproveite para deixar o seu like logo no começo do vídeo, para você não esquecer. O like de vocês, gente, é super importante, incentiva demais, está aqui todos os dias compartilhando essas receitas maravilhosas com vocês. Um litro de leite integral, gente, pensa só numa receita fácil, rápida de fazer e que vende muito bem. Uma xícara de chocolate, aqui eu estou usando o chocolate 50% cacau. Tem gente que faz essa receita e usa o chocolate ao leite, né, porque o batom ele é ao leite. Só que eu acho, gente, que o chocolate 50% fica com mais sabor de chocolate, então é uma experiência muito boa a pessoa sentir ali o sabor de chocolate na base e o sabor do batom também. Vou adicionar também uma colher de sopa de liga neutra, né, a liga neutra, como vocês já sabem, deixa o geladinho mais macio, cremoso e ajuda a evitar os cristais de gelo. Vou bater em velocidade mínima para não dar muita espuma por dois minutinhos. Enquanto isso, deixe aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo, vou amar saber de que cidade vocês são. Eu falo aqui de Brasília. Depois de bater, gente, eu deixei descansando aqui por uns 20 minutinhos e vim tirando o excesso de espuma com a colher. Mesmo batendo em velocidade mínima, ainda deu espuma. E como vocês já sabem, é muito importante tirar a espuma para o seu geladinho ficar bonito e não ficar com aquelas bolhas de ar. E dentro de cada saquinho, eu vou colocar uma unidade de batom. Gente, eu paguei R$35,00 nessa caixa aqui com 30 unidades de batom. Você acha que está caro ou está barato? Quanto custa uma caixinha dessa aí na sua cidade? E você pode fazer da seguinte forma. Você pode colocar a unidade de batom dentro do saquinho inteira, ou você pode picar e colocar dentro do saquinho, que também vai ficar muito bom. Aí fica a critério de vocês. Já rechei aqui o saquinho com batom. Agora eu vou colocar a base. O saquinho que eu estou usando é no tamanho 6x24. Eu vou colocar 130ml de base em cada saquinho. Na descrição do vídeo, eu também vou deixar a sugestão de preço para venda. Lembrando, gente, que essa sugestão é com base no valor dos ingredientes que eu pago aqui na minha cidade, tá? O ideal é você calcular de acordo com o valor que você paga nos ingredientes aí na sua cidade. Terminei de encher aqui todos os saquinhos e renderam 10 unidades. Agora eu vou levar para congelar e já venho te mostrar o resultado final. Então não sai daí. Já estou de volta, mas antes de cortar um aqui e mostrar para vocês como ele fica por dentro, eu quero saber. Você já deixou o seu like e o seu comentário? Se ainda não deixou, a hora é agora. E se você anda reproduzindo as receitas aqui do canal, me segue lá no Instagram que está aqui na descrição do vídeo e me manda uma foto do seu geladinho para que eu possa repostar e inspirar também outras pessoas. E agora sim, fiquem aí com o resultado final. Eu já vou me despedindo de vocês por aqui, gente. E esse geladinho, ele fica muito cremoso. Só você fazendo aí na sua casa e provando para você saber o que eu estou falando. E o sabor de chocolate, gente, eu nem preciso dizer, né? Fica muito bom. Essa foi a receita de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.